VAMOS VAMOS! DTV! LÁ PRA SÃO! Pegadinhas no parquinho! Ah! 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 Mas o quê? Eu estou preso! Ah! 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 Quem está aí? Ah! O que aconteceu? Eu estou preso no escurregador! Ah! 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 Socorro! Tem alguma coisa errada! Vou ajudar você! Ah! 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 Minha calça! Ah! Cola? Ufa! O que aconteceu? O monstro acabou de morder minha calça! É! E ele está bem ali! Um monstro? Deixa eu dar uma olhada! Ah! 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 Não tem nada aqui! Ah! 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 Socorro! Socorro! Vamos! Cuidado! Elefantinho, você está bem? Eu estou bem. Detetive Labrador! O Elefantinho e eu estávamos brincando na gangorra e não sei porquê, mas de repente ele saiu voando. Marcas de mão. Parece que alguém esteve aqui. Vocês viram alguém? Não, eu não vi. Marcas de mãos na gangorra? Mas ninguém viu nada? Estranho. Deve ter sido alguém que é muito bom em usar camuflagem. Então, como encontramos o suspeito? Eu tenho uma ideia. É hora de mais uma pegadinha. Pensa com dente de tubarão? Não. Usar cola bem pegajosa? Não. O peixe que dá tapinhas? Não. Um cacto que espeta? Isso! Maravilha! Está chegando! Espere! Agora! Detetive Labrador! Siga as pegadas! Poxa vida! Eles podem me ver? Ai, 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 ai! É a pinça com dente de tubarão! Olha! É o cabalhãozinho! Essa não! Eles me encontraram! É o peixe que dá tapinhas! Oh, não! A bola que é bem pegajosa! Bim e Bim! Bim e Bim! Depressa! Socorro! Ele está em perigo! Eu nunca mais vou fazer pegadinha com ninguém! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, fazer pegadinha com os outros não é legal! Principalmente brincadeiras que são perigosas! Elas não apenas podem assustar os outros, mas também machucá-los! Você já passou por alguma pegadinha perigosa? Contem tudo aos seus pais se fizerem isso com você!